Os adaptadores Speed permitem que você customize o uso ao portar sua arma. Com várias opções de regulagens e ângulos, faz com que o operador tenha uma opção versátil ao trocar a arma de lugar junto ao corpo. Serve em qualquer sistema modular e é resistente devido ao corpo em polímpora. O baixo peso é uma característica desse material, então facilmente você pode distribuir alguns pelo seu equipamento e ficar pronto estrategicamente para qualquer situação. Legenda por Sônia Ruberti